A polícia militar informou que na realidade essa ocorrência que resultou na prisão dessas duas mulheres e localização de drogas na casa dessas duas pessoas começou quando uma viatura da equipe GEPAR passava nas mediações do Morro do Eucalipto e uma das quatro crianças que estava dentro dessa residência ela acionou a polícia, disse que estava presa dentro da residência e que um homem estaria tentando acessar a casa. Neste caso, a polícia logo em seguida conversou com a menor que disse que a mãe e a sua companheira havia saído. A mãe das crianças retornou e fez um contato com a polícia militar. O integrante do equipe percebeu que havia uma balança de precisão e alguns materiais geralmente usados para condicionamento de drogas. A polícia informou que houve autorização da proprietária da residência para que fossem feitas algumas buscas. Quando esses realizaram essas buscas, os militares conseguiram encontrar produtos entorpecentes. Trata-se de uma pedra bruta de crack, pesando 4 gramas, 961 reais em dinheiro, um pino de cocaína, uma bucha de maconha, duas balanças de precisão, vários microtubos geralmente usados para condicionamento da droga e essas duas mulheres que, segundo informações, são companheiras. Quanto às crianças, são todas menores, essas não estavam mal cuidadas. Essa informação ficou bem clara e bem precisa no boletim de ocorrência. Mas estavam assustadas com toda aquela situação, o fato de estarem presas e não foi depois informado quem seria essa pessoa que estaria tentando acessar a residência. A avó paterna das crianças ficou com a responsabilidade das menores, enquanto essas duas mulheres maiores de idade foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil, assim como os materiais ilícitos que foram localizados e apreendidos durante o registro dessa ocorrência que ficou a cargo da viatura GEPAR do Sargento Micael, do 19º Batalhão de Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto